Foi recuperado o barco furtado de uma oficina semana passada no bairro Campos Elios, aqui em Ribeirão Preto. Mostramos inclusive esse caso aqui no Cidade Alerta. Uma câmera chegou a flagrar o momento do crime. Hoje a vítima conversou com a nossa equipe. Acompanhe. Na porta da delegacia, o Wilson falou sobre a localização do barco. Pelas câmaras que nós conseguimos visualizar, vi uma placa do carro e esse placo estava rodando aquelas mediações do Parque Ribeirão. Ele estava abandonado num terreno lá, num barraco lá. Não conheço, não sei te dizer. Na minha opinião, eles deixaram no local para poder vir retirar quem se interessava pelo barco para poder negociar. Isso aqui é um lazer, isso é fácil de vender. E ele é muito chamativo. O barco é de um cliente do Wilson e estava na oficina dele quando foi levado. O crime foi flagrado de diferentes ângulos por câmeras de segurança. Os registros são do final da ação dos bandidos, que já estavam no galpão há pelo menos uma hora. Durante esse tempo, os ladrões carregaram um barco guardado para conserto com vários outros objetos, como motores e baterias. Depois que os ladrões separam tudo o que vão levar, um deles dá a marcha ré no veículo, enquanto os demais prendem um barco cheio de objetos furtados ao carro. De acordo com a vítima, o segundo veículo que aparece também é dos bandidos, e foi usado para escoltar a outra parte do grupo. Dias depois da ação, o Wilson falou com a Record na tentativa de conseguir informações. Eles tiveram acesso ao meu terreno, mudou uma família encostada ao meu terreno, que fica logo aqui ao lado, e através dessa casa eles pularam no meu terreno aqui. Eles viram que eu tinha muita coisa aqui de barco, motores, algumas coisas. Eles se interessaram e foi no ano que eles voltaram à noite e fizeram a Olimpa. Ainda falta para o Wilson encontrar os motores, que também foram levados pelos ladrões. Tem mais três motores que não foram localizados, tem algumas ferramentas, baterias de barco que retiraram, e uma mini moto que também não foi encontrada. Bom, pelo menos parte desse material a polícia conseguiu localizar. É o que eu falo para vocês, a denúncia é fundamental, gente. Não é possível que se leve uma lancha ou qualquer outro objeto bem específico. A gente sabe para onde vai. A gente tem locais aqui em que as pessoas vão, represas, enfim, ranchos. É muito manjado esse tipo de comércio aqui no interior de São Paulo. Então, assim, é só denunciar. Viu alguma coisa estranha, liga para a polícia e deixa que a polícia investigue. Está bem que parte foi recuperada, né?